Salve, salve minha quebrada! Hã? Me diz aí? Hã? É, você não tava ouvindo nada também não, por quê? Porque hoje nós vamos falar das rimas ab... Hã? Rimas absurdas! Você pode aqui colar com a gente e já descer aquele like, comenta aí com a gente o que você tá achando, se você tem alguma ideia, porque nós vamos se esforçar pra trazer conteúdo novo pra vocês. Você já dá aquele like antes do vídeo começar, que é pra dar aquela forsona, tá ligado? E vamo que vamo, bora de vídeo poucas, sem enrolação, vamo que vamo. Vamo, me paga uma coxinha lá no grau, vamo. Me fala, meu habita, a pessoa assim é chata e agora só me irrita. Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho, eu falei, tô duro e sua prima gostou pra caralho. Aí, você falou, tô duro, mas vai morrer sozinho, melhor chamar o Toguro, magro desse jeito, faz um projetinho. Se eu sou um cabide, eu tô fazendo meu papel, a peita que eu ganhei quando cê tomou um pau pro Nel. Se eu sou um cabide, não te levanta, levanta e vai embora daqui. Que falar de poliseu, eu nem te ouço. Mas cê esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso. Sem maldade, peita e dinheiro, ele é o reflexo da sociedade. Pão, 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 pão. Na sua geração medíocre, eu passo o rodo, e eu pouco me f***o. Se nem Jesus agradou todo mundo, eu não sou obrigado a agradar a todo. Comparto com você, você tá bravo da minha geração, seu c***o. Você tá bravo porque nós vamos proceder? Faz um flow no trap e é um pretinho que é bonito. É um pretinho que é bonito, eu sigo na poética. Outro MC que só se resume a estética. Desculpa aí, vem no valor. Mostra mais um pouquinho do interior. Com certeza eu tô mostrando e agora eu não me queixo. Sabe que o freestyle agora, parceiro, eu deixo. Sabe por que eu me preocupo com a estética? Que as mina que me zoavam hoje em dia me pede beijo. Legal, ridículo, agora coloca no currículo. Vou colocar no currículo que eu não sou ridículo E que eu venci e prosperei lá do meu passado Também vou colocar que eu fui da vez campeão E que cheguei aqui e amassei mais um raipado. É fado falar que eu sou raipado Sem saber o que nós vivencia O papo de cria Se eu perder ou se eu ganhar Eu vou dormir na sua quebrada Que eu não tenho BMW pra voltar pra moradia Amiga, sabe agora desliza E quebra sua perna Sou Anderson Silva Aê, você tá ligado agora em braça Sou tipo um spider Longe de casa Foi muito mal nessa piada Não foi Anderson Silva Você tava com a perna quebrada Tá vendo, você caiu no BO Hoje em dia você não é criança Então rima melhor Rô, 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 rô Estar em 3, 2, 1, o tempo Ei, você pode ir para como eu vou te explicar Uma coisa agora que agora que eu vou falar Uma derrota, não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada Mesmo assim o melhor da história Chegando agora, tá ligado que isso aqui é comum Que nem no primeiro house Eu não sou um Deus, eu sou um menino que queira ser um Você não vai ser menino na questão Sou cineata Deus te abro de onga Isso aqui é visão de três dimensão Coisa que cê nunca vai entender Cê consegue entender Deus te onga Vou só ver se abro Eu quero que se foda Pois a cena é 3D Mano, você não rimou Agora vou chegando no free Batalha de rima Não teve nem rima em batalha O que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu tô te entendendo Lembro assim eu vou desenvolvendo Vai ver que vai chegando, vai matando Sabe que a rima é puro veneno Acabou, acabou a esperança Essa que é a esperança Pode trazer Nível freestyle Desculpa se não arranca grito, criança É coisa que cê não vai entender Por isso que você é louco Acabou a era Cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço Eu já sou adolescente Então pega a sua decorada Volte dois anos e tente novamente U lie U lie U lie U lie U lie Tinha falado de Facebook Mas não vai receber o nude Selected U lie U lie U lie Aqui na esperança Vai dizer que ele sempre nude Tu ainda é criança U lie Olha como é que cê é urbana aí Pra te dizer Pois o freestyle é de verdade Vem pra te responder U lie Cê falou que cê vem Pode dizer As meninas que cê pegou Peguei também Falou que eu tenho mais atitude Do que você U lie Isso pode ser verdade, mas freestyle é idade, não, e vai além de maturidade. Olha como é que eu te mato fazendo freestyle aqui sem convite, tu pegou a minha e chamou ela pra ir na tua praça brincar de Hello Kitty. Você falou de caro, por favor não reclame. Você tá criticando a Lacoste que é de quebrada e quer vender bolsa pra madrugues? De quebrada é... Você não vai entender, de quebrada é ter postura, não é aquilo que tá aqui pra vender. Só que você não vai nem entender. Tio, na verdade eu já vou habitar. Quer falar de favela, você mora no centro e sobre a favela você nunca vai lá. Muito fácil você falar, mesmo assim. Quando você olha onde eu estou, mas nunca olha de onde eu vim. Eu não vou ser novo agora pra montar a mana finalizada. Você só fala da minha vida quando se aprontar lá na minha quebrada. É o Apolo, por isso que agora eu te mato que vou supeitar. Me mata no instrumental. Tá apaixonada, pega ou postura de bandida mau. Eu sou muito sensacional. Porque a palma de chave mata em cima do instrumental. Cala sua boca. Sabe que amando a sua rima é pouca. É porque eu rima aqui nessa parada. Eu sou golpista da favela. Para você não devo nada. Você acha a bonitona mais linda. Mas é a mangraca fraca que perde o coração por Coringa. Ooooooh! Toma aí ó, ó, aham, aham Eu vou mandar aqui na Lima, que é mó satisfação Roubei a carteira do Apoli e depois o coração Tá bom? Não, 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 não Não, 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 não Que delícia Aê, 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 meus Deus do céu Aê, não tem jeito, não tem jeito Na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho E se eu fosse te beijar, você ia ter que pegar 5 banquinhos Ooooooh! Aê, aê Mas tudo bem Cê sabe que seu cano eu trinco Quer roubar meu coração? Eu sou cacuzo Tenho 5 Aê, 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 aê Aê, 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 aê Saber que a Lima é elabora Mano agora o Apol É vai embora com a sua minha Lima Aqui no Fli, o 5 é meu E o 6 tá aqui Aê Cor бок O Apolo vai rimando mano Vocês sabem que agora eu pracigo com a fé Me ver se agora eu vou rimando com certeza Mano, seu talento que já desmorona Cala, cala, cala Que o Apollo vem chegando rimando Meu mano tá ligado sua mente me pressona Por isso que ele te apohora agora Você tá ligado que agora mano Seja como é o atual Hoje na batalha vocês vão ver o c-p感じu de beijaflor Agora a beijonal Oapolo, como e o Apolo Já te patinho Vejo que Media E oeste 기 Eu sei que você é bom, não mano, mas você tá ligado que agora não mandam do instrumental Pra ganhar de mim não adianta ser bom, tem que fazer o dobro e ser excepcional Cê sabe que agora cê tá pronto pra morrer Cê não tá entendendo, eu vou desenvolvendo Fazendo rima fruta, pra mim nunca tem regra Eu não olho no seu olho, eu sou meduta Cê eu tira Juliette, você vira peta Cê tá inventando o caralho Fazendo rima agora cê refleta o pai Tá inventando o mic, cê sabe é strike Fazendo rima fruta, agora é bye bye Ele falou que eu vou beijar a lona Pode voltando pra goma Isso é só hematoma, eu sou MC, beijo a MC Loma Tudo bem falar a tela, casa de papel Respeita que cê é aluno, eu vim pra ser seu professor Toma, que agora eu tenho conquista Cê esqueceu que o pub é do pick blinder Eu te marco na batalha, sendo frio e calculista Cê manda de filho, me arrima com a celadora Cê quer ser frio e calculista Aqui nessa pista em tanta guerra Não leva um fuzil e leva uma calculadora Porra! 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 Amor! Cê vai ver quem eu é culpado Alienado, eu te faço rima Sem maldade, agora cê é desconhecido Você fala que o pubado que vai ser culpado Não é culpado, é porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido Mas acho que você nunca foi um bom MC Se você não sabe tem que ir pra guerra preparado Porque o que vence de verdade É هذا terrível Aí, ele falou que eu tenho que levar calculadora Cê não entendeu que agora, meu mano, eu desencano Só que todo tiro que eu dou é calculado Pode chamar o apolo de sniper americano Se eu não adivine o contupado Você perde agora, filho, que você fica pra trás Cê falou que eu não sou um bom MC É que nós é zona norte Cuidado demais Coisa do passado Só porque eu não quis fazer aquele fio terra lá em você Aê, coca, meu mano Sabe que a rima aqui é louca Tá desvalorizando o passado Você falou que eu faço loucura quando a fico é a boca Lógico, não usa língua, parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era frio terra, era frio sub-sol Gol, 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 ol A minha barba agora é instrumental Só que eu não vim com nada Comi só tinha sal Só que cê não mandou nenhuma rima o baile da uva, tanto que você não toma banho, Deus, eu mandou uma chuva. Aqui, gente, não tinha ganho. Só desse jeito, passa a tentar tomar banho. Nada a ver que eu sigo na improvisada, é porque você transa mal, tá chovendo pra você me, deixa uma olhada. Você sabe que a gente tem aquela famosa lista dos salves, né, mano? Que é o seguinte, mano, vamos acessar aqui pra mostrar que na rima nós é bruxo. O primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Nike dos Fluxos. Nesse canal, nós só temos as rimas que são dos Reis dos Reis. Por isso que o próximo salve, depois dele, vai pro BR Godezinho Gameplay. Satisfação, você vê que é tudo na hora, por isso aqui é igual o duelo. Quem mandou o salve pro TH e disse que o vídeo é muito monstro, foi o Marcelo. Então, satisfação quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação é nóis, vamos que vamos.